São tempos sombrios, hoje é melhor alardear o caos ou a desesperança do que mostrar a certeza de um céu estrelado. Para quem cultiva o otimismo, eis que surgem soluções interessantes capazes de tirar o país de um atoleiro de fazer medo. Uma ideia coloca o estado de Goiás, mais precisamente a cidade de Anápolis, no epicentro de uma solução capaz de socorrer o Brasil. A região, com forte vocação industrial e logística, mantém benefícios fiscais, infraestrutura, capacidade tecnológica ímpar, seguindo firme com o segundo maior polo farmoquímico do país. Ouro no olho, essas características permitem adaptar as indústrias na produção relâmpago de vacinas, com amplas possibilidades de entregar milhões de doses em curtíssimo espaço de tempo. Por que isso não está na pauta? Porque muitos preferem a escuridão e o caos ao invés de soluções práticas viáveis.